Então, vamos dar início aos trabalhos. Primeiro, eu queria agradecer muito a Janine Berg e ao Serguei Soares, que se dispuseram a fazer essa apresentação aqui para nós, desse tema tão importante, tão presente na nossa vida, nesse momento, inclusive, muitos de nós estão em casa agora, eu mesmo, acho que a própria Janine e o Serguei também, e estamos aprendendo a trabalhar de novas maneiras, dadas as novas circunstâncias também. Então, eles fizeram um trabalho super interessante sobre estimativas do trabalho em casa, do potencial do trabalho em casa em todo o mundo, e vão nos apresentar agora. O Serguei Soares é bem conhecido do IPEA, porque ele é técnico de planejamento e pesquisa de carreira do IPEA, mas ele já há algum tempo passou a ser, há algum tempo é recente, recentemente ele passou a ser economista da Organização Internacional do Trabalho, Pelo que eu entendo, ele estaria em Genebra, não fossem as circunstâncias da pandemia, então ele está trabalhando a partir de Brasília para Genebra, onde fica a sede da OIT, e a Janine, por sua vez, está, pelo que eu entendo, em Genebra, não é isso, Janine? É isso mesmo. Então, a Janine é americana, mas ela fala português, como vocês veem, perfeitamente, porque ela esteve aqui no Brasil como chefe do escritório da OIT há alguns anos, está com saudade de falar português, nos parece, e vai ter essa oportunidade agora de fazer essa apresentação para nós em português. Se qualquer coisa precisar passar para o inglês, fique totalmente à vontade, tá? Mas aos participantes, eu sugiro que escrevam no chat, quando tiverem perguntas, podem escrever em português as suas perguntas, eu vou ler as perguntas para os dois palestrantes. Se quiserem dirigir a um ou a outro especificamente, escrevam, e se não estiverem bem identificados já nos seus perfis, coloquem, por favor, os seus nomes, para a gente saber quem é. Então, muito obrigado. Por favor, Janine, a palavra está com você. Bom, muito obrigado. Obrigada pelo convite de estar com vocês, não em vivo, mas pelo menos por internet, para falar desse tema. Bom, o trabalho que estamos apresentando é parte de um projeto mais grande que estamos fazendo aqui na UIT, que tem a ver com um emprego atípico no mundo. A gente está no meio de preparar um relatório sobre o trabalho em domicílio. Este foi um relatório que a gente começou o ano passado a preparar, mas agora, com a pandemia, tem muito mais interesse sobre esse tema. E o trabalho em domicílio é uma análise realmente de diferentes situações para os trabalhadores. Temos as pessoas que, antigamente, têm trabalhado desde as suas casas, nas áreas de convicção, por exemplo, o calçado, mas também inclui as pessoas que estão fazendo o teletrabalho. E agora, com a pandemia, sabemos que a grande parte das pessoas, queremos saber quantos estão fazendo esse tipo de trabalho, quantos potencialmente poderiam estar fazendo esse tipo de trabalho desde as suas casas. Essa foi a motivação para trabalhar nesse vídeo que a gente preparou. Eu só quero começar com este mapa do porcentagem de trabalhadores que trabalham nessas suas casas. Isso foi feito de uma colega nossa em Genebra, se chama Florence Bonnet. Ela tem trabalhado com todas as pesquisas domiciliares, onde existe uma pergunta sobre o lugar de trabalho. E ela tem identificado a porcentagem de pessoas que trabalham nessas suas casas no ano mais recente, isso que significa em 2009 ou antes. E aqui eu apresento os dados que temos e vemos que, dependendo do país, não é um grande número, isso foi, obviamente, antes da pandemia, vemos que depende do país entre 5 e 10%. É o número global, a estimação que temos, que antes da pandemia, o número global foi de 7,9% da população. E esta população que está trabalhando nessas suas casas, aqui esses números incluem as pessoas que são trabalhadores independentes, que podem ter seu próprio negócio desde sua casa, mas também podem ser empregados, assalariados, fazendo teletrabalho, trabalhos, podem ser também os típicos trabalhadores em domicílio, fazendo a confeição, o bordado, por exemplo, mas não inclui os trabalhadores domésticos e também não inclui as pessoas que estão fazendo o trabalho em sua casa só para seu próprio uso. e comparando os dados, vemos que, e isso, bom, haverá que ver que, realmente, há uma grande diferença dependendo do nível de desenvolvimento do país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que estão fazendo o trabalho desde sua casa são pessoas que são profissionais, mas, ao contrário, na Índia, por exemplo, são pessoas que estão fazendo o trabalho como de confeição bordada ou também, ou o que se chama na Índia, os B-rollers que fazem os cigarros. Ok, agora eu vou passar a janela para o Sergey, que vai continuar. Ok, muito obrigado, Janine. Eu vou falar um pouco sobre como foi o nosso, a metodologia que a gente usou para o trabalho. Deixa eu explicar como que a gente fez, qual foi a metodologia que a gente utilizou. Essa metodologia foi uma ideia da Janine, porque a ideia era que a gente não podia se apoiar em dados apenas daquilo que já acontecia, porque as coisas mudariam em função da pandemia. Então, o primeiro trabalho que foi feito sobre trabalho, potencialidade de trabalho a partir de casa, foi feito por dois economistas da Universidade de Chicago, chamado Dingle e Neiman, que utilizaram dados de uma base de dados de ocupações que se chama O-Net, onde se descreviam que ocupações poderiam ser feitas a partir de casa. O problema do trabalho do Dingle e Neiman é que, bom, um só se aplica para os Estados Unidos, porque é uma base de dados para os Estados Unidos, e o segundo problema é que essa descrição das ocupações acontecia fora do âmbito da pandemia, ela era, como que as ocupações eram feitas antes da pandemia. E o que a gente achou, eu, a Janine e as outras pessoas que trabalhavam com a gente na OIT, era que isso talvez não fosse uma boa explicação de, ou um bom proxy de qual seria a probabilidade de trabalhar de casa já na pandemia. Então, o que a gente utilizou? A gente utilizou a velha metodologia DELF, que a gente pediu para peritos sobre o mercado de trabalho em cada país estimassem, tá, usando os códigos de ocupação, que é o ISCO, International Standard Occupation Code, acho que é ISOC, enfim, os códigos de ocupação padronizados, quais seriam as probabilidades de trabalho naquele país por ocupação, essas ocupações a dois dígitos. Então, deu um certo trabalho para cada pessoa, mas também não era nada que demorasse dias e dias para fazer. A maioria das pessoas que fizeram essas estimativas eram pessoas da OIT que estavam em cada país, mas nós também conseguimos estimativas de vários acadêmicos, por exemplo, o Fábio Veras foi uma das pessoas que utilizou estimativas, que forneceu estimativas para a gente, eu mesmo fiz a estimativa para o Brasil, e aí a gente tinha um total de 24 estimativas para 23 países, isso porque para as Filipinas a gente tinha duas estimativas. Aí a gente, tomando cuidado de usar pelo menos três estimativas para cada grupo de países, a gente agrupou esses países em diferentes modos, aqui a gente só vai mostrar o grupamento entre baixa renda, renda média e renda alta, mas a gente também fez grupamentos geográficos, por exemplo, Américas, África, Ásia, Europa e assim por diante, e aí a gente pegava um conjunto de estimativas feito para países desse agrupamento, certo? E aplicava essas probabilidades para cada um dos países nesses agrupamentos, utilizando o vetor de ocupações que veio das pesquisas domiciliares daqueles países. Então, no fundo, no fundo, para cada um desses números é uma simples multiplicação de dois vetores. Um vetor de ocupações que vem das pesquisas domiciliares feitas antes da pandemia, e um vetor de probabilidade que cada ocupação tem de trabalhar em casa, que veio dessa pesquisa DELF, que são as estimativas feitas pelos peritos, principalmente, mas não só da OIT. Então, com esses dois vetores, você multiplica os dois vetores e você tem um número, que é um número para aquele país, a gente depois agrega por grupos de países, e a gente tem números que valem para Américas, África, Ásia, Europa, baixa renda, renda média, renda alta. Então, qual é o gráfico, por enquanto nem tinha que olhar o gráfico, mas qual é o gráfico que nós estamos vendo agora? Ele chama probabilidade de poder trabalhar em casa, e ele mostra essas estimativas para vários grupos de países diferentes. Então, o que a gente vê? algumas ocupações são basicamente impossíveis de trabalhar em casa. Então, a gente tem Plant and Machine Operators and Assemblers, que são basicamente trabalhadores industriais que trabalham dentro de indústrias. Não tem como eles trabalharem em casa, qualquer que seja o tipo de país. Então, vocês podem ver que as... eu não sei se dá para ver o mouse aqui, não dá? Então, vocês podem ver que essas barrinhas são baixas para todas, qualquer tipo de país, né? As chamadas ocupações elementares, que são faxineiros, limpadores, opa, foi... As ocupações elementares também são baixas para todo tipo de país. E outras ocupações são relativamente altas para todos os tipos de países, como, por exemplo, profissionais. Profissionais é basicamente todo mundo que está assistindo esse webinar, e arquitetos, cientistas, contadores, advogados. Essas são tipicamente profissões que podem trabalhar a partir de casa. Então, para todos os tipos de países, os profissionais trabalham a partir de casa em grande medida. Agora, existem algumas profissões onde varia muito o segundo tipo de país. Em particular, clerical support workers, que seriam, grosso modo, secretárias e outras pessoas que fazem, de nível médio, que fazem apoio a trabalhos, digamos, trabalhos intelectuais, né? Aí, a gente vê que mais que 40% destes, em países de alta renda, conseguem trabalhar de casa. Mas, se você olha países de renda média e baixa, está mais para 20, tá? Esses são os dados que vêm das estimativas do DELF, o que as pessoas acham que, como que as pessoas acham que deveria ser. Se a gente roda isso para países usando os dados de fato, mais ou menos espelha isso. Se você olha, por exemplo, na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou na Itália, tem um grande número de clerical support workers que trabalham a partir de casa. Grande, não é 40, obviamente, porque isso aqui a gente está falando de pandemia e antes da pandemia. e se você olha no Brasil, na Argentina, ou no México, ou na Índia, o número é muito pequeno, tá? Bom, então, armados com essas estimativas e com os vetores de ocupação de cada um dos países, a gente multiplicou os dois e obteve as estimativas de fato de trabalhar a partir de casa, que é o que a gente está olhando agora. Então, por que que tem duas, duas, dois conjuntos de estimativas aqui? É para mostrar dois tipos, duas coisas que mudam e que definem a probabilidade de você poder trabalhar em casa. Um é o perfil ocupacional, tá? Mas o segundo é toda a infraestrutura em termos de telecomunicamento. Perdão? só uma coisa, nós ainda estamos vendo o gráfico probabilidade de poder trabalhar a partir de casa com três barras para cada tipo de ocupação. Ok, deixa eu ver, eu estou vendo esse aqui, deixa eu ver o que não está dando certo. agora vemos duas barras. Low income, middle income. Agora sim, né? Sim. Ok, então, agora vocês estão vendo um gráfico de duas barras, uma azul e uma cinza meio branca, tá? Perfeito. O que que é o gráfico azul, tá? A barra azul é, se eu pego todas as estimativas Delphi que eu tenho, todas as 24 estimativas, faço um grupo, uma estimativa global e o que muda apenas é o perfil ocupacional entre países, tá? Então, a gente vê que a diferença entre países de renda baixa, que 13% deles poderiam trabalhar de casa, e países de renda alta, onde 23%, 23% deles poderiam trabalhar de casa, essa diferença de 10 pontos percentuais se deve apenas ao perfil ocupacional, ou seja, de que, em países de renda baixa tem muito mais camelô, gente que trabalha em serviços como cabeleireiros, vendedores de rua, gente que trabalha em restaurantes, trabalhadores agrícolas que trabalham fora da sua terra e assim por diante, e em países de alta renda tem muito mais engenheiro, tem muito mais arquitetos, tem mais profissionais de diversos tipos, e também outras coisas como clerical support workers. No entanto, isso só, essa diferença no perfil ocupacional é responsável por apenas uma parte das diferenças entre países. A outra parte se deve às diferenças de infraestrutura. Então, por exemplo, o acesso à internet varia de basicamente 100% em muitos países desenvolvidos ricos, até números que são verdadeiramente irrisórios em alguns países muito pobres. Tem países onde 5, 4% dos domicílios têm acesso à internet, incluindo internet via celular. E tem também outros aspectos de infraestrutura, o próprio tamanho das casas, a capacidade de você receber, se você está indo trabalhar em casa, de você eventualmente receber coisas pelo correio, as redes de contatos informais. Então, todos esses tipos de infraestrutura variam. Levando em conta essas mudanças de infraestrutura, a gente tem as barras brancas ou cinzas, eu acho que é mais para cinza, que mostram que em países de renda alta 27% dos trabalhadores podem trabalhar a partir de casa contra 12% em países de renda baixa. Então, uma diferença que era de 10 pontos percentuais, ela vai para 15 pontos percentuais quando você leva em conta as diferenças de infraestrutura. Então, grosso modo, esses são os principais resultados da nossa metodologia. Antes de devolver a palavra à Janine, só alguns avisos sobre a metodologia, algumas falhas que ela tem. A gente notou que em lidando com ocupações agrícolas, as estimativas DELF às vezes eram bastante variadas. De modo geral, as estimativas DELF coincidiam bastante. importante. Então, se você pega a estimativa da Argentina, parece muito com a do Brasil que parece muito com a do Uruguai. Os coeficientes de correlação eram bastante altos, da ordem de 70%, 80% nas estimativas de países semelhantes. A exceção disso são as ocupações agrícolas, onde eu acho que algumas pessoas tiveram interpretações diferentes sobre que porcentagem dos trabalhadores agrícolas podem trabalhar em casa. Então, nas ocupações agrícolas eu não tenho muita certeza dos nossos resultados. E eu diria que esse é o principal ponto, limitação da metodologia, sendo a outra limitação que a gente não pode desagregar demais isso. A gente tem que agrupar países, porque a gente entende que para a metodologia ser válida, a gente precisa no mínimo três estimativas, né? Então, como principalmente para países pobres a gente tem poucas estimativas, a nossa capacidade de agrupar em grupos de países pequenos é muito limitada. Então, esses seriam, a meu ver, as principais limitações da metodologia. Bom, eu vou agora voltar, descompartilhar aqui minha tela, Ok, descompartilhar. Para a Janine poder continuar. Bom, assim que, a grande parte do briefing se trata dessa metodologia de como podíamos desenvolver alguns números para saber quantas pessoas poderiam trabalhar dessas suas casas. Mas, tem indicações de que, depois da pandemia, que talvez o mundo do trabalho vai ser um pouco distinto. Tem algumas empresas de tecnologia, por exemplo, o Twitter que tem anunciado que desde então todos os trabalhadores podem trabalhar nessas suas casas. E, obviamente, isso é algo que tem já uma larga história em algumas ocupações na informática, por exemplo, mas parece que uma vez que as pessoas sabem que eles podem ser produtivos nas suas casas e não tem que andar no tráfico, no tránsito todos os dias, que eles vão querer, talvez, ficar em suas casas. Assim, isso tem muitas implicações em termos da política, porque a maioria das regras, reglamentações que tem feito no mundo do trabalho estão feitas para as pessoas que trabalham fora de casa, que trabalham nas fábricas, nas lojas, nos escritórios. E tem, aunque há sim reglamentações em países para o trabalho, é algo que não está muito desenvolvido. Agora, a gente, na UIT, em 1996, se passou um convênio que se chama o convênio de trabalho em domicílio. Esta foi uma convenção, desculpa, esta convenção foi impulsada por CEWA, que é o Self-Employed Women's Association da Índia, que realmente foi uma grande luta para os trabalhadores da indústria, realmente, na Índia. São as pessoas que, tipicamente, têm trabalhado em casa, fazendo, como eu falei, o profissão, o bordado. Aqui, nesta foto, é uma pessoa na Índia que está fazendo os cigarros que se chamam os víribos. Bom, esta convenção que foi aprovada em 1996 tem sido um pouco ignorada no âmbito internacional, tem muitas poucas ratificações, só tem dez países que têm ratificado essa convenção e não há também, não há tantos países que têm desenvolvido a legislação para esses trabalhadores. Assim, como eu falei, no começo, a gente está fazendo este relatório que fala deste tema, mas é importante que a gente tome esta oportunidade que no mundo está mais interessado no tema do trabalho desta casa para dar atenção um pouco ao que está na convenção. Ok, só para explicar isto do vídeo da convenção, o termo trabalho domiciliar significa o trabalho que uma pessoa designada como trabalhador domiciliar realiza em sua casa ou em outras instalações que ele escolhera. Isso é o mais importante que é o trabalhador mesmo que escolhe onde essa pessoa vai trabalhar. Isso significa que também se você é trabalhador domiciliar, mas você decide trabalhar num café ou um co-working space, você tem essa opção e você estaria coberta pela convenção. Você está trabalhando em troca de remuneração e você está trabalhando com a finalidade de produzir um produto ou prestar um serviço de acordo com as especificações do empregador, independentemente de quem fornece os equipamentos, materiais, os outros utilizados para esse fim. Agora, houve um grande debate em torno desta definição, porque muitas vezes os trabalhadores em domicílio, a grande maioria historicamente tem sido as mulheres, elas não têm uma relação de emprego formalizada e não se consideram como assalariados e nas pesquisas domiciliares são identificadas a grande maioria das vezes como trabalhadores independentes, mas estão em uma relação de dependência. Assim que tem uma parte da convenção que fala que a palavra empregador significa uma pessoa física ou jurídica que diretamente ou através de um intermediário previsto ou não pela legislação nacional fornece trabalho domiciliar em nome de seu empregador. Assim que realmente o espírito aqui é de destacar a relação de dependência. Esta é uma convenção que não se aplica ao trabalhador que é realmente independente, mas que para o trabalhador que tem essa relação de dependência. Ok. Agora, nos últimos anos, não somente nos últimos anos, tem as pessoas que são os teletrabalhadores que, muito claramente, têm uma relação de trabalho formalizada, que são assalariados, as pessoas como nós, que estamos trabalhando atualmente em nossas casas, mas que temos uma relação de trabalho, mas também temos visto nos últimos anos também, que tem sido um aumento no número de pessoas que estão trabalhando, por exemplo, nas plataformas digitais de trabalho, as pessoas que estão trabalhando para os crowdworking sites. A gente tem publicado um relatório também em 2008 sobre esse tema de trabalhadores que estão fazendo esse trabalho, e são muito parecidos as pessoas que antigamente têm feito o trabalho domiciliar. Este é um foto de um senhor que participou em uma pesquisa que a gente fiz em 2017, e este senhor é um trabalhador em esta relação de dependência, mas que seria considerado por uma pesquisa domiciliar como independente, porque ele não tem nenhum benefício de uma relação de emprego com a plataforma que ele trabalha. Só para destacar um pouco que tem muitas diferentes variações deste tipo de trabalho. Mas o importante da convenção é que ele diz que, na medida do possível, a política nacional sobre trabalho deve promover a igualdade de tratamento entre os trabalhadores no domicílio e os outros empregados. Assim que não pode ser o feito de estar trabalhando desde sua casa não pode ser uma razão para discriminação contra essa pessoa ou para recebimento de benefícios que são menores que o benefício que uma pessoa teria, um assalariado teria dentro da fábrica ou dentro da loja, dentro do escritório. e fala explicitamente na convenção dos direitos para associação sindical, para o acesso à seguridade social, para também remuneração, para também a possibilidade de participar em capacitação, por exemplo. Mas passando para o mundo pós-pandemia, eu acho que a gente tem que estar pensando um pouco em termos dessas políticas, se o mundo realmente vai, se o mundo do trabalho realmente vai seguir com esta ideia de trabalhar desde casa, se as pessoas vão querer e também se os se as empresas também vão ser convencidas que isso seria algo bom, porque não tem que lugar um escritório e podem diminuir seus costos, as pessoas, os políticos, têm que ter em mente quais são alguns dos riscos em termos da política. E um possível risco importante seria a classificação errada da relação de trabalho. Porque obviamente se alguém começou trabalhando num escritório como assalariado, depois a pessoa foi à sua casa e quedou em sua casa, como atualmente é o caso com a gente, isso é muito distinto se a empresa está contratando alguém diretamente para trabalhar desde sua casa. Tem muito mais risco que essa pessoa vai ser classificada como um trabalhador independente, como vemos no caso das plataformas digitais. Assim que isso já tem em muitos países do mundo esta espécie do trabalhador independente falso que tem sido um problema para as inspecções de trabalho, por exemplo, para o mundo laboral, que tem o risco de isso poder aumentar no futuro. também o risco de que a discriminação pode aumentar e isso especialmente aqui tem esta foto uma criança porque muitas vezes tem um aspecto de gênero aqui como as mulheres podem ser implicadas pelo feito de trabalhar dessas casas. Tem o que significa para a casa própria, mas também o que significa se o empregador pensa que seus empregados que são mulheres talvez eles vão pensar que elas não estão tão dedicadas como os homens. Assim que isso também pode ser uma preocupação no futuro. E também finalmente para o próprio trabalhador, trabalhadora, como se pode conciliar o trabalho, família, vida pessoal. Obviamente se alguém está trabalhando desde sua casa, fica muito mais fácil que essas fronteiras entre a vida pessoal e familiar ficam não tão limitadas. Assim que isso é algo que a gente tem que estar pensando no futuro. E é tudo. Obrigada. Desculpe o português. Não, muito obrigado, Janine. O português foi ótimo. Entendemos tudo. Você realmente voltou todo o seu português de uma vez só. Muito obrigado pela apresentação, foi ótimo. Eu gostaria de aproveitar aqui a mediação e começar fazendo uma pergunta para cada um dos dois. Primeiro uma pergunta para a Janine e depois uma para o Sergei. Pode ser? Bom, Janine, a pergunta é a seguinte. como você vê a regulação das horas de trabalho no regime de teletrabalho? Ela é mais fácil ou mais difícil? Claro que as dificuldades são diferentes, mas imagina, nós temos um mundo todo preparado para contar horas de trabalho presenciais e agora temos outras ferramentas para horas de trabalho não presenciais. Como você imagina que fica a regulação das horas de trabalho e das horas extras em regime de teletrabalho? Essa pergunta para a Janine. Já vou fazer logo a do Sergei para ele já ir também pensando em responder. Sergei, sobre a pesquisa DELF, você que foi um dos respondentes também da pesquisa DELF, queria saber, primeiro, ela tem aquelas várias rodadas para promover a convergência das respostas, tipo, um dos respondentes vê as respostas dos demais para ver, não, eu na verdade acho que eu me enganei, eu exagerei aqui e aí ir promovendo a convergência e se vocês utilizaram os dados observados nos países, porque você, por exemplo, você tem acesso a PNAD contínua que tem lá quantas pessoas trabalham em casa e se você fez a sua probabilidade de pós-pandemia olhando para o pré-pandemia do Brasil, se foi isso que cada um fez. Então, essas são as perguntas para a Janine e para o Sergui, por favor. Quer responder primeiro então, Sergui? Depois a gente passa para a Janine. Então, eu começo. Então, a pesquisa DELF, não, a gente não fez a interação. Nossa preocupação era basicamente ter o máximo de número de estimativas, que a gente queria ter um número minimamente razoável o mais rápido possível, né? Então, a rapidez foi a principal variável acima de todas as outras, né? O que mais que eu... A outra pergunta era sobre como que foram feitas as estimativas. Bom, variou de país para país. Por exemplo, eu fiz para o Brasil, o Pedro Martins fez para Portugal e para a Inglaterra também foram feitas estimativas que se basearam no observado. assim, eu, por exemplo, eu rodei o observado e com base no observado, mas também com uma... a ideia do feeling também, eu classifiquei como mais ou menos aplicáveis. Então, por exemplo, tem um grande número de cabeleireiros que trabalham a partir de casa, mas eu não joguei o número lá para cima, para 90, porque eu sei que muitos trabalham, os cabeleireiros que trabalham num salão terão muita dificuldade em trabalhar a partir de casa porque teriam que levar o capital fixo que eles têm no salão do salão para casa, que é uma coisa não trivial, né? Mas, assim, eu diria que dos 24, provavelmente uns 5 foram fortemente baseados no perfil de trabalho a partir de casa daquele país. Os demais, eu acho que foram bem menos, bem menos baseados nisso e foram mais baseados no feeling dos respondentes, né? Eu acho que essa seria a resposta. Perfeito. A Janine está com a gente? Estou de volta, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui desligada, mas agora estou de volta. Você chegou... Eu ouvi a sua pergunta sobre a regulação dos horas de trabalho, era isso ou havia mais? Exatamente, é sobre isso, sobre se é mais difícil ou mais fácil regular horas de trabalho e horas extras no caso do teletrabalho. Olha só, eu acho que no trabalho nos escritórios que a gente faz, todo esse trabalho, também fica muito difícil... Bom, fica fácil saber quantas horas, mas você não sabe se a pessoa está trabalhando quando está no escritório. eles estão lá, são presentes, mas não necessariamente vão estar trabalhando. E na minha perspectiva, isso não é uma boa maneira de gerenciar as pessoas, de gestionar as pessoas. Agora, com a mudança do trabalho desde casa, existe um software que algumas companhias estão comprando e as companhias podem usar, na qual eles obrigam, exigem o trabalhador de fazer o download do software e isso é um tipo de, se chama como tracking software, que é o que você está fazendo. Isso já existia, por exemplo, nas plataformas digitais das quais eu falei antes. Essas plataformas, por exemplo, o Upwork ou o Freelancer, nessas plataformas, como alguns dos clientes pagam as pessoas por hora, eles obligam também o trabalhador a ter esse tipo de software. Mas é muito problemático, porque isso significa que se você vai, normalmente tem esses softwares, eles midem quantas, quantas vezes você usa o teclado e também saca fotos de você trabalhando, mas você não sabe quando vão sacar essas fotos. Quando a gente tem feito as pesquisas sobre as plataformas digitais, muitos dos trabalhadores estavam muito em contra desse tipo de software, dizendo que não era justo, porque eles formam o banheiro, depois sacavam uma foto, que não era muito bom. uma pessoa na qual tivemos um grupo focal que a gente tem feito, falou que ele era um desenhador gráfico e ele sempre teve ideias quando ela fazia jogging, por exemplo, mas que ele não podia sair e fazer o jogging porque eles estavam midando quanto tempo ele estava em frente da sua computadora. Assim que, pessoalmente, acho que essa maneira de gestionar as pessoas não é uma maneira muito eficaz, o melhor é ter um tipo de trabalho onde você recebe um salário, mas que você recebe o salário para o trabalho que você tem que fazer e não para as horas que você está na frente da computadora. Eu acho que essa é a maneira mais, melhor de gestionar as pessoas. Mas isso só para dizer que, como tudo isso está feito pelas computadoras, a tecnologia se existe se uma empresa quer tomar essa via de realmente contabilizar o tempo do trabalho. Perfeito, obrigado. Eu vou começar a ler aqui, então, perguntas que sejam enviadas pelo chat. Quem quiser pode enviar perguntas em português mesmo pelo chat. A primeira delas é aqui do Paulo Bem Viver. Ele diz, ele pergunta, quais os perigos para o desenvolvimento de ler e dorte, ou seja, doenças ocupacionais, lesões por esforço repetitivo no trabalho de casa, levando em consideração a ausência de programas de prevenção de lesões nas casas dos funcionários. Como vocês veem esses riscos? Você quer responder, Janine, começar? então, Diego. Ok. Bom, eu entendo a pergunta sobre a prevenção das lesões. Outro período do quê? Eu não entendi muito bem. Ele pede para considerar a ausência de programas de prevenção de lesões nas casas dos funcionários para responder essa pergunta sobre os perigos. sobre os perigos de lesões. Bom, ok, eu não sei se vou estar respondendo bem. Na área das políticas que precisamos ter em consciente quando tem esse tipo de trabalho desde casa, todo o tema de prevenção de lesões é muito importante porque tem muitos riesgos econômicos no trabalho que está feito desde casa, especialmente porque as pessoas quando trabalham desde sua casa, talvez, especialmente no princípio, eles não têm os escritórios próprios e o equipamento próprio para assegurar que eles não vão ter lesões no seu trabalho. Agora, para os em termos das reglamentações disso, eu não vejo porque teria que ter uma diferença de que se o trabalho estaria feito no escritório. É muito importante que a empresa tenha esse diálogo com os trabalhadores e dar dicas de como assegurar que haja um ambiente bom e seguro no trabalho mesmo se o trabalho está feito desde sua casa. Eu não vejo realmente que a diferença que vai que precisa ter uma grande diferença. O mais importante disso existe atualmente também e que há esse diálogo entre trabalhadores e patrões de como assegurar um ambiente seguro. complementando o que a Janine falou eu também não vejo por que que uma empresa assim um trabalhador que trabalha a partir de casa não quer dizer que ele nunca vai na sede da empresa eu não vejo por que que uma empresa não possa chamar os trabalhadores uma vez por mês para fazer um workshop de conscientização sobre a importância de Ler ou de Dorte eu acho que isso é se a pessoa tem um vínculo empregatício com a empresa a empresa ainda é responsável pelo fato da pessoa como função do trabalho dele ter uma lesão continua sendo um acidente de trabalho eu não vejo a diferença Perfeito tem uma pergunta aqui de M Lima Marcos como tu disseste que consolidaria as perguntas e segue não sou especialista em teletrabalho ou home office e por isso pergunto quais são as principais diferenças percebidas entre este tema pré-covid onde o trabalhador na maioria dos casos era totalmente devidicado a atividade e no mundo pós-covid e durante covid nos quais seremos muitos trabalhadores mais educadores domésticos e cuidadores por exemplo e como o mercado de trabalho deve se preparar para essa nova realidade laboral eu ou você Janine bom é uma grande pergunta essa pergunta para mim a mais grande ocupação eu penso que as pessoas que podem fazer esta mudança as pessoas como nós que podem fazer esta mudança facilmente entre um escritório e trabalhar dessa casa temos realmente uma vantagem porque significa que podemos continuar trabalhando podemos continuar com uma renda e não vamos entrar no desemprego eu quando eu penso realmente no mundo de covid eu estou eu fico mais preocupada para essas indústrias que são realmente afetadas pela pandemia que não vão que não necessariamente vão sobrevivir ou que vai ser uns anos muito difíceis para eles por exemplo no setor do turismo tudo no setor do turismo e outras áreas assim que isso isso é para mim a mais grande preocupação eu penso que talvez uma das coisas positivas que vai sair disso que as pessoas vão ser um pouco mais conscientes de que o trabalho o trabalhador vai ser talvez tratado mais independente essas pessoas que podem fazer o seu trabalho desde as suas casas que eles vão ter a possibilidade de ser mais independentes de realizar o trabalho de uma maneira com mais autonomia o que sempre é bom não somente para a pessoa mas também as pesquisas mostram que é bom para para as empresas para a produtividade eu acho que isso é muito bom e também é muito positivo no tema do grande problema de trânsito que acontecem no mundo inteiro especialmente no Brasil eu também todo o desafio do câmbio climático a necessidade de não usar tanto trânsito e também de poder conciliar um pouco melhor a vida pessoal a vida familiar eu acho que isso é algo muito positivo e realmente tem isso é a grande experiência do seu trabalho é muito interessante para as pesquisadoras como nós é muito interessante ver essas mudanças no mundo do trabalho de uma maneira tão rápida para saber como está afetando o mundo do trabalho mas vamos vamos ver o que acontece mas eu fico muito mais preocupada para as pessoas que economicamente são afetadas pela crise o Danilo Coelho pergunta como o aumento do teletrabalho pode afetar a distribuição de renda Janine posso responder essa então olha um dos resultados da nossa pesquisa sobre teletrabalho é a incrível heterogeneidade do teletrabalho o teletrabalho cobre todo o espectro desde os trabalhadores mais precários até os trabalhadores melhor colocados então perdão teletrabalho não trabalho a partir de casa né então um teletrabalhador um engenheiro de software que trabalha em Silicon Valley ele pode ter uma ele pode estar trabalhando a partir de casa quase o tempo inteiro ganhando muito bem enfim sendo o oposto de um trabalhador precário e no outro extremo a gente tem os as mulheres que fazem cigarro tem um tipo de cigarro chamado Biden na Índia né que são entre as pessoas mais os empregos mais precários do planeta com salários que estão se você ver o salário horário delas de fato é abaixo do salário mínimo na Índia onde estão olhando mas assim consideravelmente abaixo o nível de lesões é extremamente alto a segurança do trabalho é nenhuma as horas variam loucamente você tem às vezes elas tem que trabalhar 16 horas por dia e às vezes elas passam semanas ou meses sem nenhum trabalho então o teletrabal perdão o trabalho a partir de casa ele cobre a gama inteira de 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 da distribuição de renda né então eu acho que tem uma certa ideia de que o teletrabal os teletrabalhadores são trabalhadores mais mais bem colocados e que os os trabalhadores que ganham pior são aqueles que tem que pegar o ônibus e ir trabalhar é isso é eu acho que é uma visão um pouco mais puxada por uma visão de país rico de país desenvolvido onde talvez isso seja mais verdade né se você olha por exemplo nos Estados Unidos ou o Reino Unido ou a Itália que são países ricos para os quais a gente fizer nós fizemos as contas o salário horário é maior para os trabalhadores a partir de casa mas se você olha no Brasil ou no México ou na Argentina ou na Índia o salário horário é menor para os que trabalham a partir de casa né é é claro que se você está falando do teletrabalho ou seja as pessoas que trabalham usando uma conexão de internet aí você já tem um filtro porque se a pessoa for muito pobre ela não vai ter sequer uma conexão de internet né então é só para dizer que eu acho que não é tão evidente o impacto do trabalho a partir de casa e nem do teletrabalho sobre a distribuição de renda eu acho que essa é uma pergunta sobre a qual a gente teria que se debruçar um pouco mais antes de conseguir dar uma resposta tem a pergunta aqui do Rick se à luz da convenção mencionada é justo que empresas requisitem uma maior produtividade de seus teletrabalhadores do que de seus trabalhadores presenciais a ideia da convenção é que eu seria igualdade de trato assim que tratamento igual assim que não não deveria ter essa diferença não deveria não deveria ser o caso porque você está em casa que você tem vou dar mais mais trabalho a essa pessoa porque essa pessoa está em casa em casa deveria ser não importa se a pessoa está em casa ou se está no escritório ou está presente essa pessoa deveria receber o mesmo o mesmo volume de trabalho para a mesma para a mesma remuneração e benefícios essa é a ideia da convenção Ila Garcia pergunta como equilibrar a estrutura necessária para o trabalho ser efetuado entre os funcionários que tem realidades diferentes em um escritório consegue-se controlar a velocidade da internet capacidade das máquinas etc parece que o trabalhador passa a ser um pouco responsável pelo capital essa acho que é um pouco a ideia da pergunta você quer saber? tá bom eu vou então não necessariamente tem que ser assim em algum existem casos de empresas que fazem o teletrabalho onde as empresas dão para o dão não as empresas entregam para os funcionários equipamentos da empresa para levar para casa então a pessoa trabalharia em casa com o computador da empresa com o software da empresa com tudo feito na empresa isso existe como existe também empresas que dizem não se você quiser ir trabalhar em casa você se vira você usa o seu computador que mais ou menos que nem nós do Ipea estamos fazendo a gente ninguém nenhum de nós ganhou um computador específico do Ipea para levar para casa para trabalhar para fazer teletrabalho e nem o Ipea paga a nossa conexão de internet enfim nada disso mas mesmo assim mesmo nós a gente tem por exemplo acesso a nuvem do Ipea que já é uma coisa compartilhada de que dá um mesmo nível de uma certa isonomia então eu acho que tem todas as tem todas as os casos diferentes sim tem a pergunta de Tiago Camon considerando as conclusões da pesquisa realizada de que um sexto dos trabalhadores globais poderiam trabalhar em casa gostaria de perguntar a qual o perfil de tarefas mais adequado ao teletrabalho e b não haveria um perfil para o teletrabalhador ou seria o teletrabalho adequado para qualquer perfil profissional quer pegar a Xanine ou eu pego? bom eu posso começar uma coisa que também o que falou o Serguei antes que a pessoa não necessariamente tem que ficar todos os dias em sua casa assim que pode ter uma situação na qual a pessoa vai no escritório uma vez por semana duas vezes por semana agora tem alguns perfis que são que vão muito bem do trabalho dessa casa que são os trabalhos que são mais independentes para alguns outros trabalhos que realmente são precisos de muito contato com as pessoas fica difícil de fazer isso todo o tempo em casa e por isso também essa mistura entre trabalhar desde alguns dias em sua casa alguns dias no escritório funciona muito bem porque você pode ter esses momentos do brainstorming com seus colegas no escritório mas também ter esses tempos para fazer o trabalho mais de pensamento na sua casa depende muito depende do tipo de trabalho da pessoa que está fazendo depende um pouco da personalidade da pessoa mas também depende do isso pode cambiar dentro de um posto por exemplo pode ter diferentes tareas que a pessoa tem que fazer que facilitam ou não facilita no trabalho desde casa sim não sei se você quer complementar a Sergui quer complementar não concordo é só tem muitos perfis diferentes mas aqueles que exigem contato com o público ou manejo de grandes máquinas aí não dá né perfeito o Danilo Coelho pergunta como o aumento do trabalho a partir de casa pode afetar a produtividade do trabalho tanto no setor privado como no setor público então lembra que você a gente a produtividade do trabalho é uma coisa que tem uma definição micro e uma definição macro a definição micro é só no nível da firma e a definição macro é no nível de toda a economia eu acho que é fácil a gente ver que numa definição macro às vezes a pessoa ficar trabalhando a partir de casa pode ser positivo porque vai reduzir congestionamento ele não vai ter aquelas horas perdidas que ele está perdido no fazendo comílto para o trabalho ele vai reduzir o nível de poluição reduzir o gasto energético reduzir a exigência que a empresa tenha para em aluguel de escritório enfim mas isso são efeitos de transbordamento que afetam a produtividade do trabalho macro falando se a gente está falando só da produtividade micro aí tem alguns estudos tem um estudo em particular feito na China que foi um estudo experimental sobre teletarbalho eles fizeram uma empresa escolheu mandar um grupo de trabalhadores escolhido aleatoriamente para casa para trabalhar a partir de casa e houve um aumento de produtividade e curiosamente um aumento de insatisfação com o trabalho porque muitos desses trabalhadores não queriam trabalhar a partir de casa aí a empresa relaxou e disse que quem podia que quem queria trabalhar a partir de casa podia e quem queria trabalhar na empresa podia aí teve um aumento ainda maior de produtividade com um aumento também de satisfação então tudo bem é só um caso mas foi um mas foi um experimento eu não eu pelo menos eu não vejo assim uma coisa muito negativa para a produtividade a partir do teletrabalho não perfeito o eterno aprendiz que eu suponho que seja o nome verdadeiro da pessoa pergunta por acaso já existe um marco regulatório a respeito do teletrabalho tanto no nível internacional e doméstico bom eu a convenção de 177 da OIT com essa definição que temos significa que também os teletrabalhadores que fazem o teletrabalho de forma regular estão incluídos na convenção agora a pessoa que trabalha no escritório normalmente falamos pre-covid que estava falando no escritório normalmente mas depois talvez uma vez por mês duas vezes por mês trabalhava desde casa ou trabalhava nos fins de semana dessa casa essa pessoa não estaria incluída na convenção mas a pessoa que trabalhava três dias por semana regularmente desde sua casa essa pessoa estava incluída agora como falei só tem dez países que têm adotado essa convenção argentina é um deles mas tem países que tem agora estão ou estavam já começando a ter novas implementações nessa área isso foi antes de covid agora tem ainda mais interesse mas havia países que estavam mudando nessa direção só devido às mudanças no mundo do trabalho por exemplo no Chile recentemente tem feito uma mudança da lei sobre esse tema mas é uma área que não recebeu atenção antes que realmente merecia mas eu acho que agora com a nova situação vai ter muitos países que vão estar interessados em fazer mudanças nas suas leis especialmente para essas questões que vocês têm feito como tema das lesões do trabalho a responsabilidade do empreendedor quem vai quem é responsável para pagar a conexão de internet todas essas questões são questões que os países precisam decidir e reglamentar para que as empresas saibam o que é a situação e como elas deveriam comportar sim eu tenho uma pergunta também sobre a relação entre esse fenômeno de adaptação à pandemia de ter que ficar em casa e tal um fenômeno que já vinha ocorrendo da gig economy de trabalhadores que trabalham à distância e tem uma relação de trabalho diferente também quanto que esse impulso para o teletrabalho pode ser também um impulso para novas relações de trabalho que substituindo relações de emprego com salário fixo com horas fixas com relações mais do tipo conta própria e clientes enfim outros tipos de relações contratuais que também envolvem assimetrias grandes mas que não são exatamente as mesmas assimetrias de um emprego formal eu perdi um pouco a pergunta eu queria que fizesse um paralelo e uma relação entre teletrabalho e gig economy ou uberização toda essa conversa sobre uberização porque no nosso caso é uma adaptação diferente nós que somos servidores públicos por exemplo estamos agora em casa isso não vai mexer muito com em princípio não deve mexer muito com nosso regime de trabalho mas para uma série de ocupações talvez o fato de você não estar a relação de entrega de um bem ou serviço não está relacionada a ir todos os dias para o mesmo lugar eu posso trabalhar com quem esteja em qualquer lugar isso talvez não crie uma aceleração de substituição de vínculo de emprego por vínculos de outros tipos bom a gente não está a gente gig economy é uma coisa e trabalha a partir de casa é outra eles têm talvez um overlap na medida em que muitos dos trabalhos a partir de casa são controlados por um por uma são trabalhos de plataforma né mas nem todos né então eu acho que tem um overlap agora eu não eu não sei eu não realmente eu não sei responder muito bem ainda as relações entre as duas com muita muita certeza não acho que ninguém sabe eu também só fiz a pergunta porque não faço a menor ideia bom aqui tem uma outra pergunta gostaria de saber se o trabalho apresentado está disponível estará em breve Tiago K vocês também entendem que a pandemia trouxe consigo não o teletrabalho mas um trabalho forçado em casa onde os trabalhadores acabam sentindo a invasão do trabalho na sua vida pessoal quais seriam as diferenças principais entre essa realidade e o que pensam dos primeiros efeitos já sentidos a partir disso como a sensação de aumento dos esforços e piora de qualidade de vida bom eu acho que se estamos falando das pessoas que estão fazendo o trabalho do teletrabalho a fazer a descrição com o trabalho forçado talvez é um pouco exagerado eu estou mais preocupada para as pessoas para os trabalhadores que tem que são obrigados a fazer o download desse software que eu falei porque esse software realmente é um tipo não sei a palavra em português o surveillance realmente do trabalhador dentro de sua casa que fica muito complicado e que deveria talvez precisa de uma recomendação que ainda não existe isso são as situações naqueles eu estaria mais preocupada mas tem é importante saber que alguns países têm feito isso também foi antes da pandemia por exemplo na França eles têm uma lei que é a lei de desconexão que você tem o direito de não ter que olhar isso são para os trabalhadores que estavam trabalhando no escritório mas que muitas vezes foram eles sentiam obrigados a chequear seu e-mail nos fins de semana ou às noites por exemplo assim que eles aprobaram essa lei de desconexão que dá o poder ao trabalhador de que depois de uma certa hora na noite e o fim de semana essa pessoa não pode ser perjudicada de não chequear seu e-mail fora dessas horas do trabalho agora se existe que isso vai ser a nova realidade talvez com o tempo os países vão sentir obrigados a avançar leis que podem assegurar que há um certo uma certa fronteira para proteger a vida pessoal das pessoas trabalhadoras que estão trabalhando nessas suas casas Perfeito O EJR pergunta parabéns pelo trabalho pergunta se vocês pretendem em algum momento se aventurar a estimar o potencial de destruição de emprego pela maior penetração de tela informática Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito boa novamente cuja resposta não é óbvia porque para você saber qual é o impacto de uma mudança tecnológica no emprego você tem que olhar qual é o impacto da mudança tecnológica naquela atividade que está sendo impactada como também nas atividades amontante e ajuzante no nas cadeias de produção então você tem que olhar a matriz em sumo produto você não pode olhar só aquela atividade que está sendo afetada né e enfim obviamente que é uma coisa que a gente em algum momento tem que fazer mas não é tão não é tão fácil fazer Bom, muito obrigado se vocês quiserem fazer outras considerações acho que se não houver novas perguntas vocês podem fazer considerações finais e a gente encaminhar para a conclusão Bom, eu só queria agradecer o convite para nós é importante ter esse feedback porque como falei estamos no processo de escrever esse relatório que é mais compreensivo que somente esse brief que a gente preparou estamos interessados em saber isso foi uma estimativa de quantos poderiam trabalhar dessa sua casa a grande pergunta é quantos são trabalhando dessas suas casas mas isso vai ter que esperar até que a gente receba os resultados das diferentes pesquisas domiciliares do mundo mas isso seria uma próxima etapa para a gente mas obviamente é uma com esta grande experiência do teletrabalho no mundo obviamente esta é uma área na qual muitas mais perguntas vão surgir não somente porque para saber o que está passando mas também o que significa na significação para as políticas Perfeito Obrigado Janine Serguei Então para terminar eu só queria falar dar um vir ao IBGE e eu vou explicar porque eu estou dizendo isso num próximo passo do nosso trabalho a gente está pensando em dar uma olhada em o que está de fato acontecendo nos mercados de trabalho a partir da Covid e aí a gente precisa ter uma combinação de três coisas pesquisas domiciliares que são timely então que estão saindo a tempo como pesquisas domiciliares que tenham a pergunta sobre trabalho a partir de casa que muitas não têm pesquisas de trabalho de mercado de trabalho não têm essa pergunta muitas não têm e que estejam disponíveis para o público que os microdados estejam disponíveis para o público e no momento a gente só tem quatro tais pesquisas no mundo inteiro né que são a PNAV contínua cujo primeiro trimestre já está disponível a Enoi mexicana cujo primeiro trimestre já está disponível a G&H colombiana olha o domínio aqui da América Latina né cujos que é mensal e que já temos três meses disponíveis e a pesquisa de mercado de trabalho da Mongólia que também já tem o primeiro trimestre disponível em breve estaremos vendo outros trimestres chegando porque várias outras pesquisas tem tem essas 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 perguntas mas é interessante que o IBGE foi um dos primeiros institutos de estatística que conseguiu produzir algum tipo de resultado que já represente a resposta ao mercado de trabalho com relação à pandemia então eu acho que o IBGE está de parabéns em breve ele vai ter indicadores semanais o questionário da PNAV contínua PNAV COVID como eles estão chamando a pesquisa semanal que vai começar inclui perguntas sobre estar em casa ou não não sei exatamente não lembro agora a pergunta porque eu já vi o questionário mas não me lembro mas com certeza tem perguntas sobre estarem em isolamento ou não e tem perguntas sobre trabalho não sei se trabalhar em casa exatamente mas acredito que sim que tenha essa pergunta eu queria aproveitar também o final além de agradecer muito tanto a Janine quanto ao Serguei e a todos que estão presentes eu queria aproveitar para falar um pouco da agenda as próximas os próximos webinários que estão agendados na semana que vem nós vamos receber a professora de Harvard Márcia Castro e o professor da FGV e a ESP Adriano Massuda ambos são especialistas em saúde pública e vão falar sobre estratégias sanitárias de combate a covid nas semanas seguintes nós teremos a Fernanda de Negri do IPEA falando sobre ciência e tecnologia frente à pandemia depois o Gabriel Ulisseia de Oxford vai falar sobre sobre pesquisas relacionadas a emprego então e ainda tem outros na agenda que nós estamos acertando vai ter um muito interessante que agora não sei exatamente a data mas eu acho que é a quarta daqui por diante que vai ter três grandes especialistas falando sobre previsões de mortes e sobrevida nessa pandemia há muitas previsões modelos de previsão sendo divulgados e eles vão falar um pouco dos modelos deles as vantagens e desvantagens de diferentes tipos de modelo para prever morte e vida na pandemia bom gente muito obrigado agradeço a todos especialmente aos nossos dois palestrantes muita saúde para todo mundo e cuidem-se muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem Legenda Adriana Zanotto